Boa noite, você vai ver no Jornal da Câmara de hoje, parlamentar encaminha indicação ao prefeito. Conscientizar os pais da importância de cada criança possuir sua carteira de identidade é o objetivo do vereador Gleison Consalter com sua indicação. Renato Tieker quer incluir campeonato de bocha no calendário oficial do município. É um esporte que vem crescendo e se mantém em performance muito boa a bocha da nossa cidade. Vereador Sidney Ávila sugere formação da Patrulha Ambiental Mirim. E uma das guardiãs da natureza é a Camille. A gente faz bastantes passeios reconhecendo a natureza. Wilson Liu propõe a elaboração de uma cartilha com normas e orientações sobre a poda de árvores. Qual o tempo que se pode fazer, porque tem algumas árvores que você pode fazer no inverno, outras você pode fazer só no verão. E no segundo bloco desta edição, você vai saber como adotar os espaços verdes de nossa cidade. Aos 80 anos, Dona Ivone ajuda a embelezar a nossa cidade. Quem é que não gosta do que é bonito? Todo mundo gosta, bonito e limpo. Os vereadores Gleison Consalter e Aristeu Dallalana são os autores de duas novas indicações. Na primeira, o petista sugere a criação da campanha Criança Protegida com Identidade. Já o petebista indica a formação do grupo de trabalho bairro a bairro. Conscientizar os pais da importância de cada criança possuir sua carteira de identidade é o objetivo do vereador Gleison Consalter com sua indicação. A proposta prevê a colocação de cartazes em escolas, estabelecimentos comerciais e locais públicos. Nós fizemos uma indicação executiva municipal como se fosse uma campanha, principalmente no que trata sobre a criação dessa campanha da criança protegida com identidade, principalmente as crianças com seis anos completas, nas escolas municipais da nossa cidade. Que seria assim com a identificação, ou seja, a carteira de identidade. Porque como a gente sabe muito bem que crianças envolvendo as escolas, durante todo o ano leitivo, elas saem com alguns passeios, algumas viagens e obviamente seria uma segurança para os pais. Ou seja, essa criança já teria a identidade pronta, porque todos nós sabemos que não tem custo algum. Já no texto do vereador Aristeu Dallalana, a intenção é que todos os bairros, vilas e loteamentos do município sejam atendidos através de equipes específicas da Secretaria de Obras. Sem cargos, sem secretariado, sem despesa nenhuma para o município e que fizesse um trabalho bairro a bairro. O dia primeiro, toda uma equipe no bairro tal, o dia dois, toda a equipe no bairro tal, para que a Secretaria de Obras pudesse fazer os outros trabalhos na região central, que quer dizer, o Boqueirão, São Cristóvão, Veracruz e a Petrópolis, a Secretaria de Obras pudesse se locomover mais nesse lugar. Junto com a Secretaria de Serviço Urbano, poderia ser feito todo o serviço de iluminação pública, serviço de limpeza, serviço de destopimento de bueiro, todos juntos, que não daria gasto ao município. Então, economizaria combustível, tudo o que era necessário. Já o vereador Eduardo Pelliccioli protocolou um pedido de informações. A dúvida é com a Comissão de Licitações e Contratos da Secretaria de Administração. O parlamentar recebeu uma denúncia do sindicato que representa os trabalhadores terceirizados do município. O sindicato que é responsável pela fiscalização dessas empresas acompanhou que alguns funcionários não receberam o vale-transporte e não receberam o vale-alimentação. Então, estavam trabalhando sem seus direitos garantidos. A prefeitura, quando contrata uma empresa terceirizada, ela é solidária com os funcionários. O município de Passo Fundo já tem ações trabalhistas, inclusive um bom montante, para pagar por empresas passadas que fizeram isso com pessoas profissionais. Então, a gente está querendo que a prefeitura agora nos passe o que está acontecendo, se realmente o pagamento dessas empresas está sendo feito e por que essas empresas não estão dando os direitos que são adquiridos desse prestador de serviços. Neste ano, foram protocoladas cerca de 170 indicações à administração. E uma das últimas é do vereador Renato Tcheker. Ele sugere a inclusão do campeonato de trio de Bocha no calendário oficial de eventos do município. A Bocha também movimenta muito a nossa juventude aqui na nossa cidade. Nós temos mais de 400 atletas federados, com fichas na Federação Gaúcha de Bocha. Então, é um esporte que vem crescendo e se mantém em performance muito boa a Bocha da nossa cidade. Então, agora, a partir do ano que vem, por que não o campeonato de trio? Para ainda fomentar muito mais a nossa Bocha, que é muito importante para a nossa cidade, o qual, então, o nosso secretário achou boa a ideia e vai implementar, sim, no calendário do esporte da nossa cidade aqui, o campeonato de trio. Para o próximo ano, o campeonato de dupla e para o próximo ano, também, assim, vai ser o campeonato de simples. E o municipal nós já temos. Fiscalizar, proteger e educar. Estes são os objetivos da Patrulha Ambiental Mirim, criada a partir da Brigada Militar. Preocupado com a natureza, o vereador Sidney Ávila sugeriu que a administração também incorpore este programa, que já formou mais de 4 mil crianças na rede municipal. E uma das guardiãs da natureza é a Camille. A gente faz bastantes passeios, reconhecendo a natureza, aprendendo cada vez mais a preservar o meio ambiente, para sempre manter a natureza como ela, deixar ela mais bonita ainda. E repassar o conhecimento também para os amigos é importante. E repassar para todo mundo a importância da nossa natureza, como é bom apresentar. Nós procuramos atuar nas duas frentes, não somente na fiscalização, na repressão dos crimes ambientais, mas também na prevenção. Então, o programa socioambiental, Patrulheiro Ambiental Mirim, ele é um programa institucional da Brigada e visa conscientizar a sociedade, através dos pequenos, através dos filhos, das crianças que levam para casa aqueles ensinamentos, para que todos possam cuidar do nosso planeta, dos recursos naturais, da flora, da fauna, porque é o mundo em que nós vivemos, nós dependemos dos ecossistemas onde estamos inseridos. E esse é o objetivo do programa, trazer esses ensinamentos para que as crianças sejam multiplicadoras da educação ambiental. E o vereador Sidney Ávila comentou que sugeriu a formação da Patrulha Ambiental Mirim no município. Uma indicação já foi encaminhada. Para que entre dentro do currículo escolar a formação do Patrulheiro Ambiental Mirim. A escola é o lugar onde a criança recebe toda a orientação, a sua formação moral, psicológica, cultural, é dentro da escola que ele recebe. Então, a importância de trabalhar esse tema na escola, se nós trabalharmos a conscientização em cada escola de preservar o seu ambiente ao entorno da escola, nas nascentes que estão em volta daquela comunidade, nós vamos ter uma garantia de um meio ambiente saudável no futuro. Porque essas crianças de hoje é o futuro adulto amanhã. E é ele que vai estar produzindo o lixo, que vai estar reciclando esse lixo, que vai estar cuidando da natureza. Então, a importância hoje da nossa comunidade, do executivo, do legislativo, tomar essa iniciativa, propor ações que de fato venham repercutindo aqui 10 anos, 20 anos, 100 anos na nossa comunidade. Enquanto isso, o vereador Wilson Liu está solicitando a elaboração de uma cartilha que traga normas e orientações sobre a poda de árvores. Conforme ele, uma regulamentação também é necessária para evitar as podas ilegais. A Secretaria do Meio Ambiente recebe muitas solicitações de podas de árvores. E os gabinetes dos vereadores também recebem muitas solicitações. E nós percebemos que muitas pessoas, com autorização ou sem autorização, fazem. Então, nós fizemos a indicação ao executivo, que passa pela Secretaria do Meio Ambiente, que elabora uma cartilha de como se faz uma poda, quais os elementos de segurança que precisa se observar, qual o tempo que se pode fazer, porque tem algumas árvores que você pode fazer no inverno, outras você pode fazer só no verão, e quais as regras que as pessoas precisam observar para não serem multadas por quererem podar as árvores, para que elas não atrapalhem o trânsito, muitas vezes, e também que elas não estraguem as suas residências, que às vezes um galho invade o telhado ou invade a própria janela. Então, que as pessoas tenham orientação. E depois do intervalo, você vai saber como adotar os espaços verdes de nossa cidade. Música Música Amém. Violência doméstica. Vergonha é não fazer nada. Denuncie. A Secretaria de Saúde está fazendo uma semana de mobilização contra a zika e a dengue, já que mais de 160 cidades gaúchas têm um mosquito transmissor destas doenças. Em Passo Fundo, cerca de 120 profissionais estão realizando ações preventivas e de mobilização social. O objetivo é eliminar os criadouros e focos do Aedes aegypti. E você aí de casa pode fazer a sua parte verificando com frequência os locais que acumulam água parada. Informações pelo telefone 3316-100. E agora o Jornal da Câmara traz os detalhes de um programa municipal onde a iniciativa privada ajuda a embelezar canteiros e praças. Nós estamos falando do Adote o Verde. A ação é bastante simples e através dela as ruas da cidade estão ganhando um colorido especial. O Adote o Verde, ele dá um sentido de cidadania e de participação da comunidade através do público privado. E mostra que a comunidade de Passo Fundo é uma comunidade hospitaleira, muitos nasceram aqui e muitos vieram de fora. Mas amo essa cidade através da prática do seu empreendedorismo, que as empresas que assumem um canteiro, que assumem uma praça. Eu acho que é um modelo onde nós devemos persistir neste caminho, aonde que a comunidade possa ter mais incentivo a essa participação. Porque quando a comunidade adota, ela cuida, ela ama, ela ocupa, ela participa. E nós não encontramos ali os vândalos, aqueles que quebram, aqueles que destroem. Então, Passo Fundo, ele se torna cada vez mais belo com a participação de todos. Os agentes públicos, que é o executivo municipal, que é o poder legislativo, principalmente a comunidade, que é a iniciativa privada, cada cidadão que ama a sua cidade, que quer fazer um pouco por ela. Porque essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, elas não recebem nada em troca. Elas recebem o carinho das pessoas e talvez o elogio de muitas pessoas que vêm de fora, mostrando que Passo Fundo pode ser diferente. O secretário de Transportes e Serviços Gerais disse que qualquer pessoa pode fazer o serviço de manutenção dos espaços públicos. Em Passo Fundo, o programa existe desde 2007, mas ele foi intensificado no ano passado, depois de um decreto. Atualmente, 20 pontos da cidade são adotados. Nós temos espaços bastante importantes hoje que são adotados. Posso citar a Praça Tamandaré, por exemplo, a Praça Capitão Jovino, ou também Santa Terezinha, que o pessoal conhece. Nós temos ali o espaço da Praça da Mãe Preta. Temos também a Praça do Teixeirinha, que é bem central também, que também é adotado por um grupo de farmácias aqui de Passo Fundo. Enfim, o apelo foi muito bom, foi muito forte e as pessoas realmente estão entendendo que é importante a participação na conservação e no cuidado desses espaços. Na Santa Terezinha, o trabalho de recuperação da praça foi administrado por uma associação. A professora Andrea explica que as melhorias iniciaram há cinco anos. Ela foi responsável pelo projeto arquitetônico do local. Em 2011, a praça até recebeu recursos públicos, foi implantado tubos da literatura, a parte toda da pavimentação. Isso com recursos, então, a prefeitura implantou, fez essas modificações. E a Associação dos Amigos da Praça complementou esse projeto. O que foi feito? Tanto a parte toda de iluminação pública, da praça em si, toda a parte de playground das crianças, a academia ao ar livre e também a parte toda de modificação da urbanização, né? Porque era uma praça muito fechada, também muito escura. Então, isso tudo para melhorar a segurança, né? De quem passa e também para atrair não só as pessoas locais, né? Que moram aqui no bairro, como também toda a cidade agora está se usufruindo da praça. Então, isso tudo foi feito, essa complementação, com recursos, então, privados da comunidade. Tanto de pessoa jurídica, como também de pessoa física, vamos dizer. Então, isso foi feito uma campanha local, tem várias entidades junto dessa associação. Então, cada um deu mil, outro deu dez mil reais, outro, né? E assim foi indo, né? Então, a gente fez a complementação toda da praça e entregou isso para a comunidade. Já este canteiro da Avenida Brasil foi adotado por uma concessionária do transporte coletivo. A diretora disse que o local tem um significado especial, pois se chama Largo Eloí Pinheiro Machado, em homenagem ao fundador da empresa. O espaço também é ponto de encontro entre motoristas e cobradores. Na realidade, a gente fez todo um trabalho de arborização, um trabalho de poder trabalhar com as árvores que já existiam e cuidar desse canteiro. Colocamos alguns bancos, as pessoas podem observar que os bancos que tem nesse canteiro são bancos de ônibus, tem lixeiras, também são lixeiras reaproveitadas de material de sucata dos coletivos. E agora, recentemente, o ano passado, nós tivemos a renovação do contrato de adoção do canteiro, agora com o prefeito Luciano. Então, a gente está, novamente, reforçando o nosso apoio à comunidade, a nossa responsabilidade com a comunidade Passo Fundo. E é uma forma que a empresa também tem de agradecer sempre, todo esse espaço que a gente trabalha diariamente nas ruas, embelezando também uma partezinha que a gente pode. As pessoas físicas também são convidadas a participarem do programa Adote o Verde. Aos 80 anos, Dona Ivone ajuda a embelezar a nossa cidade. Quem é que não gosta do que é bonito? Todo mundo gosta, bonito e limpo. A primeira coisa é limpo. A senhora não ganha nada para estar fazendo esse trabalho? Não, absolutamente nada. Porque eu gostaria de morar numa cidade bonita, como as cidades que eu visito, como Nova Petrópolis, Treze Tílias e agora, ultimamente, Vitória e no Espírito Santo. A Câmara de Dirigentes Logistas também apoia a causa, além de incentivar o empresariado a tomar a mesma atitude. Hoje, a própria juventude, hoje, valoriza muito as pessoas que valorizam a natureza, que dão atenção à natureza. Então, é muito importante, né? E nós sabemos, nós temos aqui na Avenida Brasil várias empresas que já estão adotando os canteiros e hoje eu estava vendo aqui na Avenida Brasil as pessoas trabalhando e fazendo com que a Avenida Brasil fique mais bonita. E nós temos uma avenida muito, muito bonita, nós temos várias ruas aqui e é importante nós deixarmos a cidade mais bonita e embelezada, né? Interessados em adotar áreas verdes, praças ou canteiros, devem se inscrever na Prefeitura. O único custo é o de manutenção do local. E nós vamos verificar se aquele espaço é possível, né? O tamanho dele, enfim, se tem que fazer alguma melhoria ou não. É possível que a empresa possa colocar uma placa, né? Essa placa vai indicar que ali é um espaço adotado por aquela empresa ou entidade, né? As melhorias são direcionadas, são organizadas e fiscalizadas pela Secretaria de Planejamento, onde tem um caderno de encargos, onde diz o tipo de vegetação que pode ser plantado, o tipo de equipamento ou de imobiliário urbano, as cores que devem ser utilizadas, enfim. Elas têm um regramento que é pra poder manter um padrão, né? Digamos assim, de qualidade e de visual dos espaços. Todos ganham com o programa Adote o Verde, a comunidade que usufrui de pequenos paraísos em meio à selva de pedras e as empresas que podem divulgar o seu trabalho. Antes a praça estava bem degradada, né? Não estava sendo muito utilizada, né? Com essas modificações, a gente nota como ela é bastante apropriada pelo público local, né? Mais informações sobre o programa municipal Adote o Verde na Secretaria de Planejamento pelo telefone 3316-7220. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.